Vai sair tudo bem Se produzir inteira pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhecer gente nova por aí Beber umas e outras, tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Tudo bem se produzir inteira pra tentar impressionar alguém Deixa ela fingir que tá feliz Conhecer gente nova por aí Beber umas e outras, tentar beijar na boca Achando que assim vai esquecer de mim Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte Se alguém te machucar, segura o choro e seja forte Vai sair, tudo bem 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 Vai sair, tudo bem